Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um ficção de debate da sessão especial de anime de domingo, ou do anime especial de anime... Sessão de... Enfim... Anime especial de sessão de domingo, ou alguma coisa do gênero, sempre erra um negócio assim, né? Mas enfim, volta. É One Piece. One Piece Filme 4. E... então... Eu tinha falado que os três primeiros filmes, eles seriam filmes... medianos. Mas na verdade eu cometi um equívoco, eles não são filmes de verdade. Quer dizer, eles têm formato de filme, mas eles têm uma linguagem de OVA. E nesse quarto filme fica muito claro o que é um filme de verdade no sentido de linguagem de filme, de ser uma construção de filme. O primeiro filme, entre aspas, de One Piece, ele é como se fossem dois episódios conectados. O segundo é quase a mesma coisa, só com um pouco mais elaborado. Os dois primeiros extremamente ruchados, rápidos. O terceiro filme que foi o do Chopper, ele teve uma coesão maior, ele foi mais lento, mais tranquilo, então ele foi o melhor dos três. E ele teve uma história um pouco menos... sei lá, bem clichê também. É... praticamente um dia vilão. E a consistência da animação de todos eles são muito ruim. A consistência da animação é péssima. Esse quarto aqui segue a regra. A consistência da animação é ruim. Porém, isso aqui é um filme de verdade. Ele não é ruchado. Ele tem começo, meio e fim. Ele tem uma história bem desenvolvida. Um conflito que não... Que amarra, sabe? Ele não tem pontas soltas. Ou pelo menos ele não é estranho, né? Tão deslocado quanto os três primeiros. É um filme. E a direção? Você percebe de primeira, a direção não é igual a do anime. Os outros três primeiros filmes, entre aspas, eles tinham uma direção... Bom, bem genérica. Porque o One Piece tem uma espécie de coisa mais genérica. Assim, One Piece é One Piece. Você saca. Esse quarto filme, que eu nem falei o nome. Esqueci de falar o nome. Que é o One Piece Movie 4. Dead End Noble Can. Dead End é o Noble Can. Dead End é em inglês mesmo. Não é... acho que não tem um nome japonês para o Dead End. Então, ele é um filme lançado para ter um nome em inglês. Em inglês, One Piece Dead End. Dead End. Ou... Fim mortal. Final mortal. Enfim. Agora voltando. Enfim. Esse filme aqui, ele de fato é um filme. Você percebe que a direção dele é diferenciada. Que a atmosfera dele é diferenciada. Que o modo como ele desenvolve os promenores. Assim, a tensão. As peculiaridades de gosto. Que ser... O palatável, né? O palatável do filme, ele é diferenciado. Ele tem... Ele é diferente. Ele não parece One Piece. Em certo sentido. Em certo sentido. Eu já chego. Ele é One Piece. Ele não deixa de ser One Piece. Mas, ele é estranho. Porque... Que ele é diferente mesmo. Ele tem uma linguagem de filme. E essa é a pegada. Você... Comparando os três primeiros filmes, entre aspas, de One Piece. Com esse aqui, você vê que os três não eram filmes. Eles eram OVAs. Eles eram uma espécie de episódio grande de One Piece. Tirando o segundo, que é um pouco meio termo, na verdade. O segundo é meio termo. O terceiro e o primeiro são bem episódios grandes de One Piece. Dentre os três primeiros, eu gostei mais do terceiro. Embora... Embora seja ruim. Assim... O plot dele é uma... Fraquinha. Bem fraquinha. Nesse quarto aqui, o Platinum é grande coisa também. Ele é ruimzinha. Ele é fraquinho. Mas, sendo bem sincero, ele... Ele tem uma atmosfera. Ele tem uma personalidade. Ele tem uma personalidade legal. Como eu falei, a animação está inconstante e instável. Vou passar as imagens para vocês daqui a pouco. Vocês podem ver que a animação dele... O One Piece, normalmente, tem uma animação instável. Ela é... Qualidade... Torta, digamos. O que é a própria personalidade do anime. Ser torto. Então, essa qualidade torta da animação combina com One Piece. Esse... Digamos que ele é tosco. Um anime tosco que a tosquidão dele é boa. Porque combina com o estilo do anime. Tem gente que acha feio. Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não dou a mínima. Mas... Eu acho que funciona, assim. Então, esse quarto filme, ele é muito, muito interessante. Porque ele meio que inaugura. Não sei se o quinto vai ser filme também ou vai ser OVA. Mas ele meio que... É um filme de One Piece de verdade, digamos assim. Ele é um filme de One Piece de verdade. E não é só por isso que ele é um filme de One Piece de verdade. Tirando a parte estética dele que... Deixa a desejar, entre aspas. Ele é muito daora, assim. Ele é bem coeso. O ritmo dele é ótimo. E a história é... O grupo do Chapo de Palha, junto com a Robin. Agora a Niko Robin está junto do grupo. O Sanji entrou no último. Não. O Chopper entrou no último. E agora a Niko Robin entrou nesse. A Niko Robin tem pequenas cenas. Ela está quase apagada no filme. Mas, quando ela aparece, ela brilha. Entendeu? A Niko Robin sendo genial, assim. Quando ela usa o poder dela, nesse filme ela usa só uma vez. É tipo... Ou... Assim, vai dar. Agora. Mas esse filme tem tudo aquilo que o One Piece tem de identidade marcada. A grande fantasia e o mistério das ilhas. Uma ilha surreal. Essa que eles meio que reciclam a ideia da Grand Line. A entrada da Grand Line. Que tem aquele fluxo de On. De corrente que joga os barcos pra cima. Eles fazem isso de novo. E o plot desse filme é uma corrida. Uma corrida onde o pirata que chegar primeiro ganha 300 milhões de berries. O pirata que ganhar a corrida. É uma corrida, mas ela não é uma corrida. Ela é uma corrida pirata. Então... Eles se matam no processo da corrida. Aí eles vão lá no riozinho. Tem vários rios que sobem a montanha. Uma cidade mitológica. De ponto de partida. E... Aí você descobre... Que... Na verdade a corrida está batizada. Eu vou falar isso. A corrida é trapaceada desde o começo. Porque são piratas. Na corrida pirata. Logicamente que eles vão trapacear desde o início. E... O long pose. O long pose. O eternal pose. O eternal pose. O eternal pose. Que é aquelas bússolas. Que dão a direção final da corrida. Todos os piratas que recebem esse eternal pose. Recebem o eternal pose batizado. Então é muito engraçado que no processo... Engraçado em certo sentido. Porque eles não utilizam isso como plot do filme. Eles trapaceiam todos os piratas. E os piratas se matam uns aos outros ali. Vários bandos piratas. Todos coadjuvantes. Todos pouco importantes. O central no filme é dois personagens. É... O menino carvoeiro. Que é o menino que alimenta... Como é que é o nome daquele negócio? Aqueles fornos de... Forno a vapor, né? Para esquentar madeira. Para degradar madeira. Para fazer o navio se movimentar o navio a vapor. E o navio a vapor, no caso, pertence a um ex-marinheiro. Que virou um pirata. Agora um ex-marinheiro pirata. Que se tornou um pirata. Que o nome dele é... Ele é o antagonista do filme. Que o nome dele... É Gaspard. Esse Gaspard é o favorito para corrida. Para corrida pirata. O grupo descobre essa corrida ali num restaurante aleatório também. Eles estão ali à toa numa ilha. Interagindo com outros piratas. Uma ilha estranha. Que eles estão só para pegar suprimentos, né? Mantimentos para o navio. Eles estão falidos. Porque o grupo do Chapadre Pará vive falido. E eles descobrem... Por uma sacada muito boa de direção ali. De como eles observam o cenário. Os personagens interagindo com o universo. Não é aquela coisa caricata de... ABC de One Piece. É uma coisa tipo... O Zohu. O Sanji. Anami. Com astúcia. E aplicando uma astúcia inteligente. É um pouco mais maduro. Digamos assim. É... Algumas características amadurecidas dos personagens. Isso é bem legal. Aí eles vão lá. Descobre as corridas e tal. Entram na corrida. Tem o favorito que é o Gaspard. Que é um grande ex-marinheiro pirata. Que usa o navio da marinha como navio pirata. Que ele roubou da marinha. Tem um outro cara. Que é um caçador de recompensa. Chamado de... Shuraya. E o Shuraya. Ele está... Vingando-se. Contra todos os piratas. Porque na infância dele. A vila dele. A cidade dele. Foi aniquilada. E ele sabe quem aniquilou a vida dele. A vila dele. E ele está caçando por vingança. Esse cara. E por acaso. Esse cara que ele está caçando. É o Gasparede. Então a história de fundo. De plot secundário. É... O Gaspard. Gaspard contra o Shuraya. O Shuraya sendo um caçador de recompensa vingativo. E o Gaspard sendo um pirata inescrupuloso. E cara. O Gaspard é um bom pirata. Ele é o melhor dos quatro filmes dos piratas. O primeiro foi um bobão. Que usava um poder aleatório de som. O segundo foi um... Foi um cara. Que queria sair dos piratas. Que era durão e tal. E tinha uma cidade escravizada lá. Por motivos de querer fazer uma grande arma. O terceiro nem era pirata. Era um biólogo. Que queria os chifres para comer os chifres. E nesse quarto filme. O cara é um pirata mesmo. Ele é um pirata tipo... Entediado. É um pirata tipo... Eu sou o chefe. Todo mundo tem que me obedecer. Tem hierarquia. Eu quero poder. Eu quero poder. E olha lá. É só isso. Eu quero ganhar essa corrida porque eu sou foda. E eu vou ganhar o dinheiro da corrida e tal. É... E eu vou ultrapassar todo mundo. Passar a perna de todo mundo. Aí tem esse esquema do Shuraya. Que ele é um vingativo. Um herói trágico. Que caça esse Gaspard. Para vingar o assassinato da família dele. Que a irmã dele caiu no rio. A família dele morreu. E ele ficou sozinho. E ele envelheceu oito anos. Treinando, treinando, treinando. Para efetivar a sua vingança. Vou passar as imagens para vocês agora. Senão eu esqueço. Mas enfim. E aí qual a pegada dessa corrida que tem? Aí o chapéu de palha entra nessa corrida. Para ganhar. Por causa dos berries. Lógico. 300 milhões de berries. A Nami que entra na corrida. O humor do filme funciona muito bem. Com o Luffy. Com o Chopper. Com a Nami. Com todo mundo. A interação do grupo está muito boa. A interação de relação deles de falas e tal. Está muito legal. E a ideia é que eles não têm um real. Uma relação real com o plot secundário. Que é o do Shuraya. Que é a vingança do Shuraya. E no meio disso tem um pequeno carvoeiro. Que é o garoto ou a garota. A Adele. Que na verdade é uma menina. Mas parece um menino na maior parte do anime. A gente sabe que ela é menina desde o início. Mas a Adele ela é uma espécie de mocinha. Que trabalha como sendo cuidada. Por um vovô. Que eu não lembro o nome agora. Nem tem o nome na anime list. Mas eu chamaria de vovô mesmo. Que é um vovô carvoeiro. Que foi meio que... Ele era dono do barco. Ele fazia a função do barco. Quando o barco foi raptado pelo Gaspard. Ele foi junto. Ele continuou a função de ser o cara que alimentava a caldeira do barco. E ele achou essa menininha. Ainda nova. Com 3 anos. Quase afogada. Ele salvou a Adele. Ele cuidou da Adele a vida inteira. Os 8 anos que ela ficou com ele. Enquanto eles tinham uma relação muito de pai e filho mesmo. Entendeu? De... Enfim. Uma relação muito bonita. Entre o vovô e a Adele. E o vovô está doente. Ele está velho. Está trabalhando ali. Exausto. Na carvoaria. E ela acaba querendo um remédio para ele. E ela vai enfrentar o Gaspard. E o Gaspard manda ela a merda. E ela que se vire para conseguir o remédio. De início ela vai para o barco do Luffy. Tentar matar os piratas para coletar recompensa. O Luffy tem recompensa pela cabeça e tal. E é bem bacana. Porque a Nami, cara. Assustadora nesse anime. Quando ela enquadra a Adele. A Nami está genial aqui. Ela maceta a Adele. Maceta o Zorro. Maceta o Zorro. A Nami está muito boa nesse filme. E as sacadas que ela teve também. Foi muito boa. A Nami está muito boa. O destaque da Nami nesse filme foi muito bom. Mas enfim. Aí a Adele fracassa na missão dela. De conseguir resgatar a recompensa dos piratas. Esse plot de ela curar o vovô. Da caldeira do navio do Gaspard. É jogado para escanteio. O vovô fica bem de saúde do nada. Porque ele só está velho. Então tudo bem. É meio estranho. Mas esse plot secundário. Terciário. É chutado. O plot de vingança do Shuraya. Contra o Gaspard. É efetivado. Depois que o Gaspard. Ele aniquila todos os piratas. E despista os piratas. Eles acabam. Enfim. O Luffy tem uma treta com o Gaspard. Porque o Luffy fica com raiva do cara. Fica com ódio dele. Porque ele vê que o cara é um bosta. E ele fala. Não. Vou socar esse cara porque sim. Tudo bem. É o Luffy. A gente entende isso. E o Luffy quer ganhar a corrida. Então ele tem que bater no cara. Porque sim. Mas o desenvolvimento do Shuraya lutando contra o Gaspard. Na verdade ele nem chega a lutar com o Gaspard. Ele é aniquilado pelo Gaspard. Mas ele luta contra o imediato do Gaspard. Que é um cara chamado Nuddles. Se não me engano. Agulha. E a luta dele contra esse cara é bacana. Assim. É bacana assim no sentido gráfico. Não que a luta aconteça. Que a luta realmente não acontece. Mas nas partes que ela acontece. Ela é brutal. Assim. O cara tá com o braço quebrado. Balançando pra lá e pra cá. No caso. O Niddles né. Ele quebrou o braço. O Shuraya quebrou o braço dele. E o Niddles ele é forte. Ele é imediato forte e tal. E a luta deles é brutal. Assim. Todo mundo se arrebenta. O navio quebra. Não sei o que lá. É bacana. É bem bacana. O Zorro e o Sanji não lutam. Ninguém luta a não ser o Luffy nesse anime. É interessante isso também. Só o Luffy tem um destaque. E o Luffy vai lutar contra o chefão final. Que é o Gaspard. Porque tem que lutar com o Gaspard. O Gaspard ele tem uma akuma nomida de Melaço. Ele é como se fosse um homem Melaço. É quase uma logia. O Luffy ele quase não arranha o cara. E tirando o... Você lembra da luta do... Você lembra? O Crocodile. O Crocodile era de areia. Ele era uma logia de areia. Para a fraqueza do Crocodile era água. O Luffy ganha dele. Porque ele estava com as mãos úmidas. Não sei. Ele estava... Ele umedeceu o Crocodile para deixar a logia dele inerte. E a mesma coisa acontece aqui no Gaspard. O Gaspard ele é um homem Melaço. Ele é tipo uma logia do Melaço. E o Luffy não consegue acertar e dar dano nele. Aí o Sanji meio que sem querer ajuda o Luffy. Porque Melaço. Farinha. Farinha e Melaço. Farinha anula Melaço. Então o Luffy ele joga farinha no cara. Se banha de farinha. E consegue acertar o cara na logia dele. E aí ele consegue vencer. Na violência. Na brutalidade. Na ignorância. Como sempre o Luffy faz. E ele consegue vencer o Gaspard. E esse pirata ele é realmente um pirata convincente. Sabe? É um pirata bacana. Assim. Mal. Assim. Violento. E decente mesmo. Não é um bom antagonista. E ele destrói o chapéu do Luffy. Nos três filmes. O Luffy vive perdendo o chapéu. Nunca acontece muito no anime. O personagem mais forte de One Piece. Não é um humano. É o chapéu do Luffy. Vocês veem o Luffy apanhando nas sagas de Dressrosa. Em todas as sagas que ele leva um couro. O chapéu dele. No chão assim. Por sei lá. 500 metros. Ralando no chão. E não destrói. Não desfaz. Então o chapéu dele é meio invulnerável. Assim. Tipo. Mas nesse filme o chapéu é aniquilado. Dá dó de chapéu do Luffy. Mas voltando. Aí tem todo esse esquema do Gaspar de lutar com o Luffy. Perder pro Luffy. A vingança do Shuraya não ser tão efetivada. Mas ser efetivada por Tabela pelo Luffy. Então esse plot secundário do Shuraya também não é bem concretizado. Mas é bom isso. Aí o Shuraya descobre que a irmã dele sobreviveu. E que a irmã dele é a Adele. Que foi cuidada pelo vovô da caldeira. E aí junto o vovô, o Shuraya e a Adele. E são meio que lançados pro seu próprio destino né. Que seria o destino deles de personagens secundários que não existem no cânone. E os chapéus de palha vão embora. E esse é o filme desse quarto filme. Ele aparentemente narrando aqui. Ele pode não parecer tão bom cara. Que a minha narração também não foi muito boa. Mas sendo bem sincero cara. É um bom filme cara. Tudo amarradinho. O ritmo do filme, a atmosfera do filme. A inconsistência da animação eu deixo de escanteio. Mas a trilha sonora final. A última música é muito boa também né. A música final. Mas bem consistente a sonoplastia do filme. Os protagonistas que são os chapéus de palha. E os antagonistas. Tanto o antagonista que é o vilão. Quanto os personagens secundários são bons. O vovô é muito bom. A Adele é legal. Ela tem uma motivação assim sóbria. E o modo como ela transpõe as suas emoções. É muito bem feito. O Shuraya também é um personagem muito respeitável. Então todos os personagens desse filme são muito bons. Até o Nuttles. Que braço quebrado lutando que nem um insano. Então todos os personagens funcionam muito bem. É um filme de personagem. Todos os personagens são muito consistentes. E muito bem apresentados. Então. Atmosfera. Mais a direção. É uma direção muito boa. Embora não tenha uma boa animação. Como esse cenário. Esse plot se desenvolve. É um plot simples. Mas é um plot bem feito. Muito bem feito. Muito encadeado. Chuta uma coisa aqui. Uma coisa ali. Mas não faz diferença assim. Tipo. É muito bom. Mesmo quando ele chuta uma coisa aqui. Uma coisa ali. E. Sério cara. É uma história que. Dá vontade que seja do cânone. Esses personagens são legais. Principalmente o Shuraya e a Adele. Assim. E o vovô. Os três são muito legais. Um antagonista tem que ser meio clichê. É só um pirata aleatório. Que de fato é um pirata. Eu gostei desse pirata. E. Assim. Todos os personagens estão muito bons. O Zop está muito engraçado. É. As falas. Os momentos. A personalidade dos personagens. Sabe quando você tem o tempo. O timing do negócio. Todos os personagens tem o seu timing. O seu tempo. A sua expressão. A sua tela. Assim. Eles estão na tela. E. Funciona muito bem cara. Todos eles. Todos os personagens. Embora não tenha luta. Tipo. O Zorro e o Sanji nem lutam. É. Só fazem a sua função de personagem secundário. É. Fazendo coisas aleatórias. Mas eu gostei demais desse filme. Eu gostei demais desse filme. Foi um filme muito gostoso de ver. Foi muito bom mesmo. Foi um ótimo filme. Eu não sei se os outros filmes vão seguir essa média. Porque tem a pegada de fazer um showbiz. Não. Um grande. Um filme grandioso. Que os outros filmes famosinhos de One Piece tem. Mas esse filme é simples. Ele é coeso. Ele tem um plot fechado. Ele tem a corrida. A corrida eles acabam não conseguindo ganhar os 300 mil berries. Porque a marinha estava na ilha. A marinha sabia que era o ponto de encontro dos piratas. Então eles tem que fugir. Então eles perdem o dinheiro. Porque a Nami quase mata o Zorro nessa. A Nami quase mata o Zorro. Ela quase mata a Adele. Ela tem uma lábia ali. Muito da hora nela. Com o barman ali. No momento que ela consegue descobrir da corrida. O que é essa corrida. O que está acontecendo nesse universo. O cenário ali é muito world building. Que o pessoal fala. A construção do mundo nesse filme em específico. É muito bem feita. Tem mágica. Mas não é uma mágica tão fantástica. É uma mágica mais sóbria. É um pouco mais. É um filme mais maduro. Pode dizer assim. É um cenário mais maduro. E com um contexto maduro. Sabe? Uma pista um pouco mais sem Nen. Do que Shonen. Com uma. Enfim uma. Uma. Posso dizer. Uma. Personalidade mais. Sóbria mesmo. Uma personalidade mais densa. Embora ainda seja um plot de Shonen. Não tem nada de denso no plot. Mas. Gostei pra caramba. Gostei pra caramba. Gostei pra caramba. Realmente recomendo esse filme. E é isso. Pessoas. Acabar por aqui. Eu acabei me estendendo mais. Porque realmente gostei desse filme. Eu queria falar bastante dele. Matei o plot. Claro né. Falei todos os spoilers possíveis. Mas. E. Não tinha o roteiro. Então. Ficou um pouco aleatório. As falas. Mas. Eu gostei mesmo desse filme. E é isso. Pessoas. Até mais aí. Até o próximo filme de One Piece. Agora acabou uma doca mágica. A trilogia. Então. Vou pegar um outro OVA. Para intercalar. Então. Não vai ser One Piece na próxima. Vai ser um OVA qualquer. De um outro filme. E aí. Eu volto com One Piece. E aí. Eu não sei qual fazer. Intercalar com outras coisas. Mas é isso aí pessoal. Até mais. Falou.